Olá, crianças! Hoje nós vamos cantar uma musiquinha que se chama assim Havia uma barata na careca do vovô. Então, vamos lá! Havia uma barata na careca do vovô Assim que ela me viu Bateu asas e voou do ré, mi, fá, fá, fá Do ré, do ré, 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 do sol, fá, mi, mi, mi Do ré, mi, fá, fá, fá Havia uma barata na careca do vovô Assim que ela me viu Bateu asas e voou do ré, mi, fá, fá, fá Do ré, do ré, 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 do sol, fá, mi, 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 mi Do ré, mi, fá, fá, fá Muito bem! Tchau, tchau!